A publicação é um pedido de ajuda para o João Lucas, uma criança de dois anos que teve queimaduras. Foi feita pela própria mãe da criança, Beatriz. Essa mulher está andando em Rio Verde, batendo porta em porta, indo no escritório médico, indo em lugares que ela sabe que tem gente que tem dinheiro, né? E usando o João Lucas. Beatriz afirma que não conhece a golpista. Nunca nem vi ela na vida. O meu pedido de ajuda, todas as vezes que foi para pedir ajuda eu mesma apareci, não pedi ninguém, vou na internet, posto mesmo do meu Instagram, das minhas redes sociais com o meu nome, na televisão, né? Mas não coloquei mais ninguém para pedir de nada. O João Lucas veio parar aqui no Gol depois de derrubar uma panela com água quente. Ele teve mais de 80% do corpo queimado e já passou por 10 cirurgias, incluindo a traqueostomia. Assim que o menino veio para o hospital, os pais pediram ajuda da população para custear a estadia deles aqui em Goiânia, já que eles são de Rio Verde e estavam desempregados. Hoje, eles fazem questão de prestar contas de tudo que gastam. Toda melhoria dele, todo tratamento dele, tudo que eu comprar, vou postar, vou postar com a notinha para todo mundo ver o que eu estou fazendo. Eu não preciso mentir, eu não estou aqui para pôr minha cara para todo mundo, para me dar golpe nas pessoas. É uma coisa que eu nunca fiz na vida. A família fez um boletim de ocorrência, denunciando a mulher. Eles, que já enfrentam uma luta com a internação do pequeno João, só querem levar o filho para casa. Estou doida para pegar ele e ir embora. Eu falo para ele, faço meu filho. Melhora logo, ajuda a mamãe, porque a gente vai embora daqui. O João Lucas, que ama correr e brincar, ainda não tem data para sair do hospital. Mas ele tem melhorado, dia após dia.